Um vídeo enviado na minha caixa de mensagens do Facebook pelo seguidor Bill Oliveira vem deixando muitas pessoas intrigadas. No vídeo postado pelo canal Diversidade e Mistérios, que deixarei o link na descrição deste vídeo, mostra um estranho animal registrado no interior de Minas Gerais. O sinistro animal que não aparece a cabeça fica imóvel durante quase toda a gravação e no final parece que mexe um pouco as pernas. Atentos. E aí 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 O vídeo que conta com mais de 3 milhões de visualizações vem gerando grandes discussões nas redes sociais. Muitas pessoas acreditam que a criatura se parece muito com uma cabra de pé. Outras pessoas dizem que este vídeo não passa de uma montagem. Agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Que tipo de animal seria aquele? Para quem quiser assistir mais postagens como esta, deixarei o link do canal Diversidade e Mistérios na descrição deste vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.